Fazem nove anos que eu faço show aqui no Armazém do Alemão. Há sete anos o Jericó tá comigo. Há sete anos. O que você pensar de merda? O que você pensar de merda a gente já conversou aqui. Toda segunda-feira a gente tem o plano de dominar o mundo. Toda segunda-feira. Pique sério, mano. Pique sério, mano. E é esse tempo o Jericó falou pra mim. Ceará, presta atenção. Eu descobri a maneira. Você tá dranzando e você prolongar o tempo de foda até a mulher gozar. A mulher não alza com duas pés da lada. Eu falei, Jericó, me ensina. Ele falou, se acalma. Eu vou lhe ensinar. Eu falei, como é? Ele falou, será? Vou contar a minha experiência. Ele contou. Ele falou, um dia eu tava comendo a mulher. Ele falou, eu tava arrochando. Pá! Pá! Dano de bom, Tom. Pá! Pá! E eu tava jantando. Eu falei, e aí, meu irmão? Ele falou, Ceará, aí vem a vontade de eu gozar. E nós todos tensos, garçom, cozinheiro, largou as conchas, as panelas. Que nós quer saber a malícia. Como é que um faz pra aguentar mais tempo. Eu falei, e aí, Jericó? Ele falou, meu irmão? Aí começou a vontade de gozar. Eu falei, o que que tu fez, porra? Ele falou, aí eu gozei. Eu falei, mas não era pra... Pra prolongar? Ele falou, não, se acalme. Eu falei, mas como assim? Ele falou, Ceará. Aí a tática gozou. Continue. Até o pau dobrar. Eu falei, meu amigo, não dá, meu irmão. Ele falou, dá. Eu falei, não dá, Jericó. Aí falou, dá, será? Eu falei, não dá. Porque nós que é homem, nós sabe. Não dá pra continuar depois, você gosta. Nós sabe. Primeiramente, o pau fica sensível. Fica sensível. As mulheres estão ligadas, sensíveis. Não estão ligadas, porque as mulheres... Eu vou até ensinar pra vocês, preste atenção. Às vezes, tá fazendo um flauteado no teu marido gostoso. E aí, seu marido goza. E você continua chupando. Não faça isso, não. O pau tá sensível. Ele nunca vai pedir pra você parar de chupar. Nunca. Mas olha pra cara dele, que ele tá tipo... Agora eu só quero abraçar. Porque tá sensível. Tá vermelho, tá chato. Entendeu? É isso que eu falei pra ele. Ele falou, não, será? Continuou. Eu falei, não dá, meu irmão. Fica dobrando. Ele falou, nem que dobre, vai. Eu falei, seu marido, tem um problema. A mulher vai saber que eu gozei. Ele falou, não. Aí é a tática. Você vai arrochando, arrochando. Quando o pau estiver dobrando muito, será? Você tira e cospe nas costas dela. Eu falei, cospe, cospe. Ele falou, é. Você tira e... Mas você cospe e grita. Meu Deus! Que delícia! Peguei essa informação e guardei dentro da minha cabeça. Por quê? Tudo que não presta se aprende rápido. Peguei essa informação, guardei dentro da minha cabeça. Passou-se uns quatro, cinco meses a fazer um show em Campinas. E eu gosto muito de fazer show em bar. Tipo aqui no armazém. Eu gosto muito de fazer show aqui porque, assim, ó. Depois que o show acaba, que a galera vai embora, sempre sobra uma alma cebosa. Sempre sobra alguém afim de uma chacina. Uma veinha dessa ali. Ela sempre sobra. Aí nós vamos bebendo, ela vai ficando jovem. Sempre sobra. A cada seis cervejas, ela enjuvenenasse dez semanas. E eu estava em Campinas. Eu fiz um show no bar do amigo meu. Acabou o show. Acabou o show no bar. Daí eu fiquei, tirei foto com a turma. Fiquei tomando uma. E aí o tempo foi passando. Meia-noite e pouco. A galera foi dispersando. Encostei no balcão, pedi um chope. Encostei do lado, tinha uma gorda. Grande a gorda, grande. Imensa. Bicha grande. Ela pesava em arroba, ela. Grande. Eu gosto de gorda, eu gosto. Toda gorda é bonita. Toda gordinha é cheirosa, bagaralho. E a bicha, um cheiro bom. E eu sentei no balcão, pedi um chope. Ela estava tomando Campari. Sem gelo. Pessoa que toma Campari, ela não é de Deus. Pegava um copão de Campari aqui, ó. Vral. Pum. E aí, ela olhou para mim e falou. Ela olhou para mim e falou. Adorei seu showzinho. Showzinho. Eu olhei para ela e falei. Adorei você. Adorei você. Ela falou. Vamos tirar uma fotinha. Eu falei. Vamos para o hotel. Não, eu vou direto, meu irmão. Uma da manhã, eu vou ficar de geri-gueri. Ela falou. Mas fazer o que no hotel? Eu disse. Conversar. O hotel era pertinho. Nós fomos a pé. Davam uns quatro minutos. Era pertinho. Cheguei no hotel. Meu irmão. Cheguei no hotel. Essa senhora já veio aqui. Já veio baixando. Vral. E aqui, ó. E eu com a mão nos ombros dela, aproveitando aqui. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. E ela flepe, flepe, flepe. Aí ela levantou e falou. Minha vez. Eu pensei. Ué. Vê de quê? Ela me pegou debaixo das asas aqui, saca? Debaixo das asas, assim. Levantou. Você já despenou um frango? Era eu. Ela ergueu e me arremessou em cima da cama. E eu, que deu um monte de merda aqui, ó. Ui. Ela subiu em cima da cama e veio. E eu embaixo. Só esperando o contato. Ela vim e eu aqui. Ela vim e eu aqui. Só esperando. Porque essa é uma tática. Nós arrumamos o pipim e a mulher tá pra vocês não quebrar o pau da gente. Que não morre de medo que vocês quebrem o pau da gente. Que vocês se empolgam, caralho. A mulher começa aqui. Você pode ver que seu marido tem hora que ele descola as costas da cama. Ele fala. Chega. Vai quebrar. E ela vim. E eu aqui só. E ela vim. Demorava ela chegar. Ela parou na minha frente. Parou com o meu pipim. Eu falei. Sente-se. Ela não sentou. Ela continuou vindo. E aquilo foi crescendo, crescendo. E eu pensei. Ué! Tá vindo pra onde? Ela parou aqui na minha cara. Tudo escureceu. Preto e branco. Eu só vi um rachadão no meio. Eu falei. Ela não vai fazer isso. Eu nem conheço. Ela fez. Oh, bicha cebosa. Sentou na minha cara. E eu embaixo. Eu precisava ser entubado. Eu juro pra você. Eu embaixo. Ela segurou no cabelinho que sobrou aqui. E arrochou aqui. Ela arrochou. E eu embaixo. E ela conversava comigo. Ela aqui. Você gosta, né, safado? Você gosta, né? E eu embaixo. Eu não gosto, não. Eu não gosto, não. Isso. Fala mais. Fala mais. Faz assim. E eu embaixo. Ela levantou da minha cara. Eu tava com falta de ar. Se levantou da minha cara. Não sei como. Ela achou meu pipi. Faz. Doi. Não, eu tava pra morrer. Eu tava roxo. E ela aqui se foda. Arrochando aqui, ó. E eu. Ah, eu tava aboblé. Eu tenho tempo. As mulheres que estão solteiras aí. Não tem precisão de bater. Ela em cima. Ela me deu na orelha aqui, ó. Eu falei, você deu na orelha. E ela falou, vai. Sem teto. Bateu e humilhou. Vai sem teto. E aí ela por cima. Aquela buceta bem quentinha. A buceta de gordo é quente, né? Quente. Parece que você enfiou o pau no miojo. Enfim. Espere, deixa eu voltar. E ela rochando. E aí aquela buceta quente, aquela quentoria. Eu falei, vai que eu vou gozar. Ela, não. Não goze. Me espere. Ó. Na hora eu me lembrei da cuspida. Na hora. Na hora. Eu falei, vir de costa pra nós. Ela falou, porque eu falei, isso aí é muito gostoso. Ela virou as costas, senhoras e senhores. Eu sei que depois dessa piada eu vou postar amanhã. E com certeza eu serei cancelado em mais uns quatro processos. Mas foda-se. Aconteceu comigo. E eu gosto, tá? Vocês, vocês do YouTube que assistem esses vídeos, que são lacradores. Eu gosto de gorda. Eu sei que ela virou as costas, senhoras e senhores. As costas. Grande. Parecia uma mesa de sinuca. Ela virou e falou, pode dar um tapinha. Miuretinim. Falei, tu vai ver o tapinha que eu vou te dar. E as ondas aí. Barra na nuca e voltava. Eu falei, é isso. Levou uma cara e falou, ai, meu rim, meu rim. Eu bato no rim. No rim, não. No rim, com a mão. Ela achou que era com meu pau. Bem, se eu tivesse um pau desse, eu não tava aqui, minha senhora. E eu arrochando. Ela gritou de novo, vai sem teto. Falei, você me respeita. Aí deu vontade de gozar, eu gozei. Ela não merece, não. Eu vou gozar. Gozei, continuei. Até o pau dobrar, igual o Jiricó ensinou. E o pau velho foi dobrando. Quando foi dobrando, eu... Ela virou e falou, o senhor tá bem? O pau começou a dobrar muito, mano. Eu tirei o pipi e mandei nas costas. Fla! E falei, meu Deus! Que delícia! Nessa hora, ela virou e falou, rapaz, tu cuspiu. Senhor, senhor, senhor Emerson, será o melhor que vocês já viram. Muitíssimo obrigado e boa noite. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí